Aí DJ, escuta com atenção que a Marie vai perguntar Aí DJ, escuta com atenção que a Marie vai perguntar Tem como fazer suruba e também casar Ter um filho e uma sugar baby pra poder bancar? Aí DJ, escuta com atenção que a Marie vai perguntar Tem como fazer suruba e também casar Ter um filho e uma sugar baby pra poder bancar? O filme perfeito tem família e putaria Amor de esposa e também uma orgia Tem carro importado, dinheiro e mansão Tem carro importado, dinheiro e mansão Também tem festa na longe Tem carro importado, dinheiro e mansão Também tem festa na lancha As piranha e o lança na minha mão Tem carro importado, dinheiro e mansão Tem carro importado, dinheiro e mansão Também tem festa na lancha Com o lança na minha mão Também tem festa na lancha Com o lança na minha mão